Olá, muitos educadores ainda acham que o Twitter é coisa do que você está fazendo, falar só da sua vida pessoal, mas muitos desses educadores estão perdendo a grande oportunidade de usar o Twitter como uma ferramenta super poderosa de conexão e de aprendizado constante. Então, olha só, eu vou dar para vocês uma dica aqui no Twitter que é super legal para vocês usarem. Pega aqui, por exemplo, o meu Twitter, tá? Então, eu estou cadastrada lá, hoje em dia eu tenho uma super rede de educadores que fazem parte do meu Twitter e eu aprendo todo dia com eles, isso é fantástico, né? E aí, olha só, eu posso criar um hashtag que nada mais é do que o jogo da velha, eu posso começar a usar um hashtag único, né? Que tudo que eu falar para a minha turma ou para o meu grupo de educadores sobre isso, a gente usa esse hashtag, que é o que você vê aqui. Então, vamos dizer que eu... Primeiro eu vou procurar um hashtag que seja único, eu vou colocar assim, em sala inglês. Vamos ver se tem alguém usando esse hashtag sala inglês. Ninguém está usando esse hashtag sala inglês. Então, eu vou começar a usar esse hashtag para fazer as minhas postagens e tudo que eu escrever com sala inglês vai ser relacionado ao meu tópico, porque ninguém mais está usando essa palavra no Twitter. Então, eu vou dizer assim, que hoje estou brincando com hashtags únicos. Vamos colocar sala inglês. Então, é só você colocar o hashtag na frente e postar, fazer a sua postagem no Twitter. O que acontece agora? Esse sala inglês vira um hiperlink, como vocês podem ver aqui. Então, se eu pesquisar sala inglês e tudo que for dito de sala inglês, ele vai ser agregado. Ainda não entrou o meu Twitter aqui, mas já já vai entrar e vocês vão ver, tá? Então, por exemplo, no final de semana, aqui ó, tá vendo? Já saiu aqui. E aí, toda vez que alguém colocar o hashtag sala inglês, vai ficar tudo no mesmo local. Então, se eu clicar aqui, ele vira um hiperlink. Quer ver um exemplo? Por exemplo, esse final de semana, eu estava com o pessoal do Marista e a gente criou um hashtag único para agregar todas as nossas conversas, certo? Olha aqui o tanto de conversa que já tem com a galera aqui, com alunos, professores e tudo mais. O que acontece? Tá todo mundo usando esse hashtag edumarista. Então, quem usar esse hashtag edumarista vai fazer parte da conversa. Além disso, você pode descobrir pessoas o que elas estão falando em certo hashtag. Por exemplo, se eu clicar aqui em descobrir e procurar, por exemplo, por, sei lá, vamos dizer, matemática, talvez. Se eu colocar matemática, aí você vai ver tudo que está sendo dito com a palavra matemática, né? Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Senão, você pode começar a usar o hashtag matemática até para dar dicas de sala de aula, dicas de links legais. Bom, pelo que eu vejo aqui, a maioria das pessoas que estão usando matemática, na verdade é feita de alunos, né? Aula de matemática, tá para dormir e tal. Agora, imagina se um professor de matemática decide usar o hashtag matemática para dar dicas de matemática para os alunos, né? E links interessantes de coisas interessantes ou até fazer desafios em 140 palavras. Já pensou que legal? Então, é essa a ideia do Twitter. As pessoas têm uma ideia errada do Twitter. E toda vez que alguém coloca, por exemplo, o meu nome, toda vez que alguém está escrevendo e coloca o meu nome, Carla Arena, na mensagem, aí o que acontece? Eu vejo que elas estão falando sobre mim. É só eu vir aqui no arroba e aí eu vejo quem me retuitou, quem falou alguma coisa, né? Quem está conversando comigo, tá vendo? Então, eu vejo tudo o que está acontecendo quando alguém coloca arroba Carla Arena. E é assim que você se conecta no Twitter. O ideal é que você baixe um aplicativo para o seu celular ou para o seu computador e que facilite essas interações. Quer brincar? Primeiro encontre um hashtag único para você começar a brincar.